Faz muito tempo que ninguém usa mim, faz as chances de me vencer são zero Utilizar um porcento da minha força, porque ninguém pode derrotar o criador do universo Criaturas, seres que habitam a terra, perdi uma dúvida, de onde veio essa misera? Só pra você saber, não importa o quanto queira, você não pode, contra a rede não tu pereira Você não vale nada e eu valho tudo, porque esse mundo é pequeno, tem mais pra nós dólar E pra ti uma vez acaba com tudo isso, Manoel Gomes, você está banido Sinceramente vai tomar no seu gol, porque seu nome não tem nenhum sentido Porque teu nome é Caneta Azul, sem você não é uma caneta E você também não é azul Olá, moço amigo, nosso canal do YouTube, eu vou cantar uma música do Adinaldo Pereira Ele é muita vagabundo, mas é a música, não é ele não Manoel Gomes não chama homem de vagabundo não Você é muita vagabundo, vagabundo, você é Você está falando de mim, enquanto eu pego a mulher É só assim, ai, 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 ai Você está falando com Manoel Gomes, aqui eu não faço o que você quer Eu não estou banindo não, você aqui não é Negan É fácil falar com Caneta Azul, é mais ou menos com Manoel Mas não consegue com o Bumper Eu sou um caneta azul, raso caneta Então esqueça, meu amor, vou deixar de ser bem Mas eu vou dar quem não usa a cabeça Quem me banhe, estou aqui, vem tentar, quem me pra cima de mim Não vem não, o que eu tô na forma do Bumper Você é tirar a mão do óculos e ficar com o cu na mão O que eu tô maré e o outro capitão Todas as minhas canetas aqui na minha mão Mais de duzentas músicas na minha cabeça E cantar enquanto eu derroto você, ama de imensão Pois é meu, o estado é meu, o trono do mundo sou eu Eu vou me botar de longe, eu morro pra comer